E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês E eu estou aqui de volta ao Minecraft Windows 10 Edition Galera, por quê? Porque atualizou Ontem saiu Finalmente a versão oficial Do Minecraft Pocket Edition Versão 0.14.0 E também, consequentemente Saiu para o Windows 10 Edition Mas ontem eu não estava conseguindo Atualizar de jeito nenhum Somente hoje eu consegui atualizar Meu Windows 10 Meu Minecraft Windows 10 na realidade E agora eu estou aqui Pra voltar a fazer a série Com vocês galera Então vamos entrar no nosso mundinho aqui Eu coloquei no Criativa Porque eu gostaria muito de mostrar As coisas, né? Aliás As adições, né? Que tiveram no Minecraft Apesar de vocês já saberem Porque são as mesmas do Pocket Então Todo mundo já está sabendo Mas tem gente que não sabe Então bora lá Que eu quero mostrar pra vocês aí Mais ou menos Não muito assim Profundamente Né minha filha? O que você está fazendo aí? Sai daí Você está me atrapalhando? Aff Mas enfim Mas enfim galera É o seguinte Nós temos aqui Foi adicionado no Minecraft Bloco De areia vermelha Deixa eu ver aqui O que mais? Que foi adicionado? Foi adicionado aqui também Item frame Pra gente colocar as nossas coisinhas Né? Fazer umas coisas bacanas E tals e tals Também A possibilidade de tingir O nosso A nossa armadura De couro Que eu estou aqui Com uma já tingida Já Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Deixa eu ver aqui Pega um balde de água Tal E aqui A corzinha Vou colocar aqui Vermelho Vai porque eu estou Com rosa Então eu vou Vou colocar a cor vermelha Então vamos por partes O bloco De terra Aqui de terra não Bloco de areia vermelha Muito bacana Item frame também Pra gente colocar as nossas coisas Aqui assim ó Que massa que fica E Aqui Temos o nosso querido Paldeirão Da bruxa Porque a bruxa também foi adicionada no jogo galera Então Em breve estarei mostrando aqui Nesse mundo aqui também Que eu vou procurar Vou sair em busca da bruxa E eu vou procurar E pra tingir É só basicamente Colocar água dentro do caldeirão E colocar a tinta Assim ó galera E aí vocês podem tingir aí O seu Sua armadura de couro Tá Vou pegar aqui Deixa eu ver aqui Cadê 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 Armadura Cadê onde você está Vou colocar só Vou tingir só uma Aqui pra vocês verem E Vamos clicar com o direito Dentro Aqui assim Olha Temos aqui A nossa peça tingida Vou colocar aqui em mim Pra vocês verem Ó Vermelhinho Bonitinho Eu tingi de rosa As outras partes também Porque eu gosto muito de rosa E agora eu estou com a armadura tingida Aqui Olha que massa Show de bola né galera Isso é muito bom Outras coisas que foram adicionadas aqui Que foi Outros carrinhos aqui ó Carrinho com baú Carrinho com funil Carrinho com diamante Com dinamite Já falei Ia falar diamante Ai que tenso Dinamite Mantou bem Os carrinhos O que mais Ejetor Liberador Né Esses Esses treco aqui Pra gente fazer Sisteminhas com redstone E tal Tem um funil Também Então Vai dar pra gente Fazer outras coisas Bem bacanas Se vocês tiverem Alguma ideia Pra gente fazer Aqui nesse mundo Coloca aí nos comentários Pra gente fazer E O que mais Que foi adicionado O mapa né galera O mapa Mapinha Aqui ó Pera aí Vai funcionar Não vai funcionar Funcionou Você tem que clicar Com o direito Aí ele escreve Né E aí você Segura E ele funciona Aqui o mapinha Tá A única coisa Que eu testei Aqui não estava funcionando É como colocar A gente no mapa Assim como eu fiz No minecraft pocket edition Tá Que foi com a bigona Uma bússola E tal E isso não está funcionando Tá gente Outra coisa interessante Que eu vi aqui Que é adicionário É essa maneira De exportar Cara Isso aqui é muito massa Você vai poder exportar O seu mundo E você vai criar Vários mundos aí E pode exportar Pro seu amigo Seu colega aí Pra ele importar E depois Com o tempo aí Quem quiser Eu vou ensinar Como é que faz Pra colocar Esse mundo exportado Porque eles deviam ter Feito uma forma De importar Mas não fizeram Tem só como exportar Você vai colocar Esse mundo exportado aí Na pasta De mundos Do minecraft E aí depois Eu posso mostrar Pra vocês Como é que funciona Isso Tá galera Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Que adicionaram Aqui Eu acho que É isso Além da bruxa Que eu não achei Ainda Vou achar E assim que eu achar Eu vou mostrar Pra vocês No mais Eu acho que É isso Ah Lembrei de uma coisa Interessante Uma coisa muito interessante Que antigamente Quando vocês estavam No modo sobrevivência Foi saudade De vocês Bichinhos Vocês não Podiam mudar Pro criativo Que perdi Os itens Todos Da barrinha Agora não Perde mais E também Dá pra você Acessar Baú Tá No modo Criativo Antigamente Não dava Pra acessar Baú Certo É isso Galera Eu acho Que é isso Aí Tô aqui Matando a saudade Dos meus Bichinhos Aí depois Se vocês quiserem Eu posso exportar Esse mundo Aqui Colocar Pra download Pra vocês Também Agora que dá Pra exportar E O vídeo Vai ficar Por aqui Eu vou colocar No twitter Tá Então me sigam Aí no twitter Vou colocar no twitter O dia que eu vou Abrir o mundo Pra vocês Poderem entrar Então quem tiver Minecraft Windows 10 edition E também O pocket edition Na versão 0.14.0 Vai poder entrar Aqui e brincar Comigo Quando ele estiver Aberto Tá bom Então fique esperto Lá no twitter Me segue no twitter No instagram No facebook Então todas As redes sociais Estão aí na descrição Do vídeo Tá Me segue lá Que é bem bacana Eu vivo conversando Com todo mundo Por lá Beleza Então O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários E compartilhar O vídeo Nas redes sociais Ok Super beijo Pra vocês E até Próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto